Olha só galera, meu sistema de gatilho aqui, ó, como que eu fiz, ó, ó, olha só, ó, tá vendo ali, ó, daquele engato ali, ó, ó, vou puxar aqui pra vocês verem, ó, e ó, tá engatado. Dá pra ver que tá escuro, mas olha só, é uma chapinha aqui, ó, uma chapinha igual essa aqui, ó, só que maior, né, eu fiz dois furos, um furo desse lado, outro furo desse lado aqui, ó, que é esse parafuso aqui e esse parafuso, e essa chapinha que é igual essa aqui, ó, ela é parafusada aqui, ó, no outro tubo. ali, ó, tá vendo, dois parafusos aqui, ó, e daí aqui, ó, a própria chapa que eu cortei, fiz um vincozinho, dobrei ela, tá vendo que eu dobrei ela pra cima aqui, ó, agora eu coloquei a molinha, tá vendo, ó, a molinha vai trabalhar aqui assim, ó, olha só, ele disparou já, ó, ó, essa mola aqui, essa molinha aqui é de caneta, as molas de caneta, sabe que você aperta a caneta assim, então você abre a caneta e tira essa molinha aqui, ó, você vai achar essa caneta lá, você vai achar essa mola nas canetas, beleza? vai ficar assim, ó, ó, viu só? então, na hora que você puxa aqui, ó, na hora que ela tá, na hora que ela tá disparada, tipo, ela não, ela não vai mais pra cima, porque ela pega ali, ela tá pegando bem no martelo ali, né? então, você puxou, o martelo ficou livre, ela vai pra cima, ó, viu que ela engatilhou sozinha, daí, ó, tá engatilhado, ó, ó, a mola aqui tá pressionando pra lá, tá pressionando essa parte aqui, ó, então, é só um corte na diagonal ali, ó, uma orelhinha aqui pra tá pegando um no outro, ó, tá vendo? então, esse é o sistema do gatilho, eu já tô fazendo a outra aqui, né? vocês tão me acompanhando, tô fazendo a outra aqui, e olha só, essa peça aqui, ó, eu vou tirar essa peça aqui, eu vou tirar a parte do gatilho eu vou desenhar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou recortar aqui, olha só, então eu vou recortar ali, aqui, e na diagonal aqui, beleza? vou lá cortá-la, ficou assim, vai ter que lixar e fazer a outra parte ainda, então essa peça que eu cortei, ó, essa aqui, vou descartar, essa aqui já tem um furo pro parafuso ali, que eu já vou usar, ó, e essa parte que eu cortei daqui, ó, a própria parte, eu já vou usar pra fazer aqui, ó, ó, só, ó, dentro que você vira ela aqui, ó, ó, você vai virar ela para cá e vai girar para cima já vai formar a outra peça que você vai precisar, beleza? aquele, esse metal que eu cortei aqui, só que esse aqui eu vou ter que achar o maior, né galera? esse aqui ficou muito curto mas essa é a ideia agora eu vou cortar ele aqui, olha então galera, agora eu vou eu vou cortar aqui cortar aqui, aqui e aqui e daí o outro eu vou cortar aqui também vou cortar aqui tirar essas rebarbas feias deixar mais bonitinho e tal ele vai ficar assim vou furar, vou fazer o furo aqui também passar o parafuso aqui vai o furo e daí na hora que eu apertar ele vai baixar e engatilhar mas mas para isso eu vou ter que vou ter que arrumar uma chapinha aqui uma chapinha maior que essa chapinha que não vai dar o tamanho mais que eu chegue aqui, olha o limite aqui é isso vai ficar curto tem que ser uma mais comprida essa aqui é um pouquinho mais mas é curta vou encajar uma chapinha aqui para me colocar um lugar dessa mais grossa o sistema vai ficar igual da outra ali mesmo pode ver que essa aqui já ficou maior o sistema dessa aqui ficou mais para frente ficou mais ou menos no mesmo lugar essa aqui ficou mais comprida para trás aqui no caso é que eu deixei um espaço maior aqui né justamente para guardar a mola ali dentro mas beleza vai ficar legal também beleza então esse é o meu sistema de gatilho me acompanha aí no vídeo aí no canal aí acompanha nós no canal aí que eu vou estar postando como é que eu vou deixar como é que eu vou fazer aqui como é que eu vou colocar a molinha então eu estou fazendo cada parte eu estou fazendo um passo aí beleza acompanha nós no canal segue nós no canal aí para vocês verem como é que vai ficar essa PCP em um modelo diferente modelo diferente da cada ali que aquela ali é como vocês me acompanham no canal lá se você não me acompanhou me acompanha lá colo lá que vocês já acham esse vídeo aqui dessa PCP que eu fiz aqui também com um cilindro de extintor beleza é isso aí galera segue nós tchau e até o próximo vídeo ele é contigo tchau 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 tchau